Quem fez a trempolada mais brilhante? Gabigol em 19 ou Hulk em 21? Essa é uma boa comparação. Rapaz, rapaz. É uma boa comparação mesmo. Aliás, o Gabigol tem... O Mauro é sinistro, rapaziada. Sabia quem teve, cara. E vamos reagir aqui ao posse de bola, né? Parece que os caras compararam de novo o Flamengo de 2019 com o Galo de 2021. O Mauro não gostou de nada, ficou meio brabo, né? Vamos ver essa situação aí. Um título da Copa do Brasil na quinta-feira e termina em 2021 como o clube, o time do ano. O Galo dessa temporada é um dos grandes times do Brasil dos últimos anos. E aí, segure-se nas cadeiras. Dá para comparar com aquele Flamengo do Jorge Jesus e dois anos atrás? E por falar em Flamengo, representantes do clube zarparam para Portugal e a intenção é voltar com um treinador contratado. Os poderosos ganhos do Flamengo do nosso primeiro bloco. É um dos grandes times do futebol brasileiro dos últimos anos? E aí, dá para comparar com aquele Flamengo ou é um delírio deste âncora que está falando? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um delírio, é uma maluquice. Comparar com aquele Flamengo não dá. Eu, aliás, estou muito já começando a contagem regressiva para a Supercopa do Brasil, que de repente virou uma coisa muito interessante. O passado foi, ou esse ano foi, a expectativa do jogo entre Palmeiras e Flamengo que cumpriu e até excedeu as expectativas. O Juca é corintiano, mas eu gosto do Juca, velho. Jogaço, né? Temos dois a dois em Brasília e estamos aí diante dessa expectativa do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Apesar que eu também não tenho nada contra o Corinthians, não. O Corinthians adora o Flamengo, né? Sempre perde o Flamengo. Porque o Flamengo ganhou o direito por ser vice-campeão. Acho que não tem termos de comparação. O time do Flamengo de 2019 é desses times que jogou o futebol inesquecível. O time do Galo, evidentemente, se torna inesquecível, principalmente para a torcida do Galo, pela façanha de tirar o time da fila, o clube da fila, depois de 50 anos, essa tripla que se coroa. Mas não jogam futebol de sonhos como jogou o Flamengo. Mauro, nós somos amigos. Cuidado com o que você vai falar, viu? Ele já sabe que ele vai... Sobre o Galo e o Flamengo. Não vou falar nada. O Juca já disse tudo. Oi? Eu não vou falar nada. O Juca já disse tudo. Próximo assunto. Próximo assunto. Fale sobre o quê? Fale sobre o Galo. Fantasia? Fale sobre o Galo. Isso é uma fantasia. Comparar o Flamengo de 2019 com esse Atlético é uma fantasia. É um delírio, um devaneio, uma miopia futebolística, qualquer coisa assim. E vou dizer mais. O Atlético foi muito beneficiado dessa temporada porque o seu rival, além de fazer uma série de bobagens, como contratar o Renato Gaúcho, ele teve muitos desfocos importantes em vários momentos de sua competição, o Atlético nunca teve desfocos no mesmo calibre. Foi um campeonato com metade das rodadas, praticamente, sofrendo interferências de convocações pelo calendário. Isso gera uma distorção absurda que a gente vai se habituando a ela e aí esquece de lembrar de falar. Foi a única coisa que o Juca não citou que eu acrescentaria. Mas não há termo de comparação. Não, não tem nenhum termo de comparação. E mais, o técnico que transformou o Flamengo naquilo... Ele já vem com um monte de argumento e vai metralhando, vai falando. Aí, meu irmão, acabou. Cai por terra, qualquer argumento, né? O Atlético sequer é comparável com o time do Jorge Jesus de 2019 e do Flamengo. Estrelau na décima rodada. Sim, o Jorge Jesus estrela na décima. A pontuação seria ainda maior. Para quem gosta de comparar só números. Esquecendo o que acontece no campo, a maneira como as equipes se apresentam, o futebol, que elas são capazes de jogar. Até porque a diferença entre o Jorge Jesus e o Flamengo é muito grande. O Flamengo não é um técnico ruim dentro do padrão do futebol brasileiro, não. Ele é até um dos melhores, sem dúvida alguma. Mas não tem comparação. O Flamengo não é capaz de fazer uma equipe de futebol produzir aquilo que o time do Jesus produzia. Por mais que o Jesus esteja mal em Portugal, o Benfica, que o povo não quer ir lá. Está mal aí, JJ. Mas a diferença é muito grande. Acho que não tem termos de comparação. Além disso, o Atlético fazia questão de jogar nas datas FIFA. O Atlético não estava incomodado com o calendário. Não sei se assim será, com a forte equipe que montou com o apoio de seus benfeitores, se em 2022, eventualmente, o professor Tite resolveu convocar mais jogadores do Atlético, o professor, os professores... Aí para o campeonato. Parou o campeonato. Seleções que têm possíveis convocados no eletro do Atlético começarem a convocar também. Imagina se o Zaratio e o Nátio forem convocados. O Zaratio é mais provável, mais jovem e tal. Será que o Ruka, sem o Zaratio, sem o Nátio, sem o Hulk e sem o Arana, ele falaria quero jogar na data FIFA, vamos terminar o ano do campeonato? Não sei se pensar assim. Talvez não. E tudo isso sempre lembrando que nada disso isenta a cartolagem do Flamengo da incompetência... Sim, claro. ...do Devaneiro. Erraram demais. ...de achar... Eles se propuseram o seguinte desafio, ganharemos as competições sem técnico. Sério, foi isso, sem técnico. Então vamos contratar o Renato. Quem está disponível aí mesmo, vamos botar o Renato. Mas o Renato, pô, nos últimos anos foi um desastre. Não, não, vamos ser com o Renato mesmo. Tudo bem, vai dar certo. Claro que não deu certo. Então o Flamengo tem a sua culpa, mas existe todo um contexto que eu acho que não pode ser ignorado. Mas é normal que isso não seja muito citado depois do termino dos campeonatos e tudo mais. Além, lógico, de uma quantidade incomensurável de pênaltis, que aconteceu também. Mas o Atlético mereceu tudo. Inclusive o Atlético anunciou a nova marca aí, acho que tem uma semana mais ou menos, de material esportivo que vai ser a Adidas. E eu achando que seria a pênalti. Claro que mereceu, isso aí não se discute. Muito claro. Que piada horrível. Pertence ao futebol, pertence ao futebol. O Arnaldo, você discute a pauta comigo, você implaca essas coisas, agora você fala aí. É você ou o Arnaldo? Do Galo, é, tem que ter discussão. Eu acho que eu concordo com o Júlio e o Mauro sobre a diferença dos dois donos das temporadas. Donos da temporada 2019 e donos da temporada 2021. Mas eu chamo a atenção por um aspecto. E mais, falou mais, vamos ver. Até o Mauro, quando ele fala que o Jorge Jesus assumiu na décima rodada, na verdade, foi um segundo semestre espetacular do Flamengo em 2019, um time que a gente há muito tempo não via. Porque, assim, o Flamengo, ele está até hoje ainda surfando o bom time que ele montou em 2019. Mas ele não conseguiu emplacar temporadas do mesmo nível. Não naquele nível espetacular daqueles seis meses, mas do nível dominante, mesmo sendo campeão brasileiro em 2020. Estou curioso para saber se o Flamengo consegue agora, com outro técnico estrangeiro, voltar próximo ao nível de que fez em 2019. Não digo nem ao mesmo nível. Para completar um ciclo grande. Um ciclo que, por exemplo, o Palmeiras, mesmo não sendo completamente constante toda a temporada, ele tem, há muito tempo, conseguindo conquistas, conquistas, ano sim, ano não. O Palmeiras está pontuando. O Flamengo está ali no bolo de cima, mas agora tem esse desafio de se reaproximar do nível de 2019. O Palmeiras, por exemplo, antes do ano de 2019 mesmo, não ganhou nada o Palmeiras. Então, assim, o Flamengo venceu 2019, venceu 2020. Venceu o brasileiro, né? Ah, venceu o rumo, venceu jogando mal, venceu. Não venceu agora. Mesma coisa com o Palmeiras. Então, besteira aí, cara. Acho que o Mauro vai intervir. Tem que intervir, né? E aí, acho que uma outra comparação para te provocar, âncora, que você não quis fazer, é... Quem fez a trempolada mais brilhante? Gabigol em 2019 ou o Hulk em 2021? Essa é uma boa comparação. Rapaz, rapaz. É uma boa comparação mesmo. Aliás, o Gabigol tem... O Mauro é sinistro, parceiro. Sabia quem teve, cara. Sabia, vamos ver. Média de gols nessa temporada é melhor que o Hulk. Nessa temporada... Não, ele incluiu os da Seleção Brasileira, né? Para dar uma... Não, não precisa. Não precisa. Ele incluiu os da Seleção Brasileira. Ele quase não fez gol na Seleção. Fez um ou dois gols. Mas ele colocou na conta dele. E foi tirado de vários jogos pela Seleção. Vários jogos e que ele faria gols com toda certeza. Ele foi... O Gabigol tem menos jogos na temporada que o Hulk, né? Foi tirado. Não teve sequência de jogos porque foi para a Seleção. Claro que ele quer ir para a Seleção. Mas se você pensar nesse ponto de vista, até a comparação... Uma coisa que eu não concordo, Carnalio, é a questão do ciclo. O ciclo do Palmeiras começa com... Ó, negócio do Palmeiras. Isso aí, ó. O 16, só tem o Dudu lá do time 16. O elenco passa por transformações. O Flamengo pode ter uma sequência com esse ciclo passando por transformações. Para mim, a comparação que você pode fazer do Atlético não é com o Flamengo. É com o Abadia. É com o Corinthians de 2015. Jogava mais com esse Atlético. O Corinthians do Tite era melhor que esse Atlético. Jogava mais bola. Ah, esse teve mais pontos. Não. Na minha opinião, aquele Corinthians foi o melhor time dos últimos anos até o surgimento do Flamengo. Vou mais longe. Para mim, o time do Santos do Sampaoli jogava mais bola. Também acho. Com o elenco inferior nesse Atlético. Marcação, pressão. Não acho que o time do Atlético com essa Coca-Cola toda. Acho um time bom, de grandes talentos, muito dinheiro, muito investimento. Mais um time dependente demais do bando de campo. Muito forte dentro de casa. Não tão forte fora de casa. E capaz de fazer algumas partidas muito ruins. Em alguns momentos. Não acho que seja... Na qualidade do jogo, os melhores momentos do Santos, do Sampaoli, para mim, eram melhores do que os melhores momentos do Atlético. É como eu vejo. Aí é uma questão de como cada um tem futebol. Como cada um enxerga o que cada um espera. Ah, sim. Mas eu acho que o nível de jogo do Atlético não é um nível rasteiro. Ele é um bom nível de jogo. Eu falei que é rasteiro. Eu só acho que o do Santos era melhor. Aí já está distorcendo o que o Mauro falou. Ele não falou que o nível de jogo do Atlético é rasteiro. Ele falou que o do Flamengo é melhor. Diferente. E o patamar do Flamengo... O Sarrafo já está levando a discussão. Então, mas assim... No melhor momento, o Santos só pode jogar mais bola com os jogadores exteriores. Então, eu acho assim, né? Eu acho que o time do Atlético, talvez ele não pare quarteirões para todo mundo ficar vendo o jogo e tal. Mas não é um time desagradável de ver jogar, não. Acho que ele tem volume, tem qualidade, tem posição. É um time que dá gosto de ver jogar. O Mauro não falou isso, rapaz. Não, peraí, peraí, Arnaldo. Mas peraí. É claro que eu não falei que é desagradável. Ninguém disse que o time é desagradável de se ver. Para o panorama do time brasileiro, não, ao contrário, é agradável de se ver. Quando você está perdendo a discussão, aí você começa a distorcer. Nada a ver. O Mauro não falou. O Juca está prestando atenção, viu que ele não falou isso. Mas a questão que o Ancora colocou, que eu também acho que eu baneio, é se é comparável ao time, ao futebol que o Flamengo jogou em 19. Não, mas isso nós estamos concordando. Longe de ser desagradável. Então, meu irmão. Agora, veja, quando o Flamengo jogou o futebol que jogou em 19, era um futebol tão absolutamente admirável para tudo que a gente vinha vendo no futebol brasileiro, que criamos uma expectativa que também foi bem satisfeita sobre como seria uma final com o Líder. E o Flamengo não decepcionou. Hoje, a gente olha para o atual campeão da Libertadores, mas admitamos que fosse o Galo. Por muito pouco não foi o Galo. Por um pênalti na trave não foi o Galo. A gente consegue pensar esse time do Galo jogando com o Liverpool, com o Manchester City, com o Bairro Munique, até com o Chelsea. Não esse último Chelsea das últimas rodadas da Premier League, que está muito prejudicado por desfalques e tudo mais. Mas não dá. Não dá. Será um aborto da natureza se o time brasileiro ganhar o Mundial. O Flamengo não era. O que dá a medida de como estava alta, como estava alto o padrão que o Flamengo estava desempenhando. No final do Mundial, o Flamengo jogou para ter muito bem. Só para concluir. Isso nós estamos em consenso. A questão é que o Mauro também trouxe outros times, não o Flamengo do Jesus, para comparar com esse Atlético. E acho que esse Atlético, a minha opinião, é um dos melhores campeões ou donos de temporada dos últimos anos. Então, por exemplo, quando o Corinthians foi campeão brasileiro com o Carilli, quando o Palmeiras foi campeão com o Filipão, aquilo eram coisas para o consumo interno. O Corinthians ficou feliz, o Palmeiras ficou... Galera, acho que é basicamente isso que eles estavam discutindo ali. Aquela velha comparação. Falta de pauta, porque o Flamengo, o Atlético, não tem nem comparação. O Arnaldo distorceu ali o que o Mauro falou. O Mauro não falou que é desagradável, falou que o Flamengo era melhor. Basicamente isso, gente. Se inscreve aí no canal de cortes, não esquece. Botãozinho vermelho aqui, ou então aqui, não sei. Aciona o sino e amassa o like. Esquece não, hein? Valeu, galera. Tamo junto.